Já na madrugada de hoje, o doutor Túlio comandando uma operação de fiscalização e combate à exploração sexual de adolescente e criança próximo ali ao terminal rodoviário. Você sabe ali, é uma zona de constituição. E após uma fiscalização, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, outros órgãos de segurança, Conselho de Tutelar, eles adentraram em uma hospedaria lá. E após conseguiram localizar uma jovem de 14 anos que tinha vindo de Manaus justamente com esse cidadão. O cidadão ia levar para a região do Garimpo, próximo a Taituba, justamente para a prostituição. E inclusive já tinha mantido relação sexual com ela. E diante da situação, ele foi autuado em flagrante. Para você ver, havia denúncia de muitas situações dessa forma. Nós conseguimos dar o flagrante nessa situação. Inclusive vamos averiguar mais quantos adolescentes encontram-se nesse garimpo, onde provavelmente ele levaria essa outra jovem. Para ir para a cadeia, diante da situação, aprendemos o celular dele, onde há muitas fotos de jovens. Inclusive ele mantinha contatos, telefonem, matizados, com essa jovem aliciando justamente para levar para a prostituição. Para as investigações, vamos trabalhar juntamente com o apoio do Ministério Público. Inclusive vamos trabalhar com o NAI, com o Núcleo de Apoio à Investigação, através do delegado Silvio, justamente para nos ajudar nessas investigações. Apoio Apoio Obrigado.